Você está assistindo a um vídeo do canal VIA MEI Estamos agora na cidade de Araguari, do estado de Minas Gerais A cidade de Araguari, do estado de Minas Gerais A cidade de Araguari é uma cidade que fica a 40 minutos de Uberlândia O trânsito aqui é bem mais tranquilo, o pessoal dirige mais devagar aqui Araguari é uma cidade que eu reparei que ela tem milas praças, praças bem cuidadas Não sei como é a cidade morar na cidade, mas a questão do canal Que mora em Araguari, falam bem, falam que é bom morar aqui Centro do aniversário Estamos passando agora pelo centro da cidade de Araguari Pelo menos eu acredito que seja o centro Tem uma praça Pessoal fazendo ali uma campanha política Daí a praça Mais uma rua esquerda aqui Passar mais no centro Pessoal fazendo ali uma rua Vamos ver essa moto aqui, que é daqui da cidade Aqui é a praça central da cidade Não pode virar aqui, tem um pare aqui Na nossa frente aqui devemos chegar na praça da igreja matriz da cidade Vamos dar uma circulada nela Alguém ficou bravo ali atrás Aqui é a pracinha central da igreja matriz Praça da igreja matriz E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Na nossa prédio aqui, outra praça. Vamos continuar subindo aqui de frente ao prédio. Vamos passar pela antiga estação ferroviária, que parece que é isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hoje é sábado. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.